Salve, salve rapaziada, Drops Games, mais um vídeo, vamos para a feira do rolo hoje hein galera, e hoje eu tô sentindo que vai dar bom hein, vamos procurar coisas lá, ver se a gente acha alguma coisinha rara lá, joias, ouros, brinquedos, bonecos, games, alguma coisa interessante, placas de vídeos, computadores, vamos ver se a gente acha alguma coisa, se você é novo por aqui meu parceiro, já se inscreva no canal, tô ligado que você assiste o canal direita e ainda não é inscrito, então clica no botão vermelho, se inscreva que a gente vai bater 300 mil inscritos até sábado agora hein, bora que bora, deixa o like e vamos pra feira. Que placa que é essa aqui? É um Agen Force né, é 1600 falou? É a GT. GT né, tá pedindo quanto dela falou? 200. 200 conto. Dá pra jogar XBOX nela? Não, só pra ver. XBOX 360? Tá. Box? E aí Drops? Olha aí rapaziada, 200 conto. Tá bonitinha a placa, tá na caixinha tudo né? Ô, primeiro porque é a cara do demorador? Matador de vampiro. Ah, tem vídeo dela rodando? Controlezinho de Play 4 né? Paralelinho né? É um herói, ceguinho. Falcinho. Não sei mano. Cois de novo. Não tá aparecendo o Blade de Matador de Vampiro não? Isso. Isso é o Blade. Matador de chola. Matador de chola. Diabete chola. Esse cara aí vai avançado hein. É o Drops, Drops Games. É? Segue lá? É nóis então pô. Ô, você tá jogando fora aí o processador pô? Aqui ela rodando né? Que jogo é esse que ela tá rodando aqui? Tá o Kenny Link. Já viu? O 2 lá. Essa plaquinha é boa então hein mano? Tá vendo? Aqui dá pro cara montar um processador em game né? Os boxeiros 360, jogo retrô. O que o cara botar aqui lá aguenta né? Top hein mano. Vamos ver se o Jotaka levei que tá precisando de uma. Ô Jotaka, tá boa mesmo a placa pô. Tem vídeo. Esse aqui é do Fox ou não? Ford Fox? Ford K. Ford K? Isso aqui é pra dar seta né? Seta, limpador. Limpador de vidro né? Limpador, farol. Quanto você faz amigão pra tá levando? Mas vem o carro você tem pra vender também ou não? O carro, o Fiesta tinha pra vender. Tem o carro junto. O carro, você desmotou? Não, porque eu tô precisando de outras pés, entendeu? Do farol. Eu vendo o carro inteiro, o Ford K inteiro. Você tem ele pra vender? Tem. Que ano que é? 98, o motor Endura. 98? 98. É, isso aí é bom. É a gasolina né? É a gasolina e super econômico. Esse daqui é de Fiesta, mas é o Fiesta mais antigo né? É do antigo. Não, o meu é mais, é o Jotaka Valdez. Ele faz quanto por litro? Ah, ele... E o seu é que ano amigão? Eu é de 2003. É de 2003 né? Ele faz na média de um, na, na, na cidade ele faz uns 11, tranquilo. Ave Maria, ele tá bebendo nada então pô? Na cidade. Ah, bom nome que estão hein? Quanto que tá um desse aqui assim? Puxa aí é... Eu pensei que era pra montar moto. A chave de sete é caralho. Então, essa aqui na verdade... Vê o preço dele que eu vou ver aqui. Então rapaziada, vamos dar uma olhada nos games que vai ter aqui pra vender ó. Eu fiquei inter... Vem aí, vem aí que eu já volto aí. Porque eu fiquei interessado nesse videogame feio aqui ó. Ele falou que tava no estádio, não chegou nem a testar. Eu gostei, achei interessante né? Eu gosto dessas coisas feias assim. O pessoal despreza geralmente. Mas eu acabo comprando alguma coisa feia com Drops Game pô. Isso aqui você faz quanto nele no estado? Tá pedindo quarenta no estado, rapaziada. Um em cima da outra. A fontezinha não tem não né? Nem tem, nem botou pra ver. Nem botou pra ver rapaziada, porque é quarentão. Chega nos trinta não pai? Trinta, pô. Se pegar trinta eu levo rapaziada, tá feinho. Né ó, Jatuka? Oi? Trinta aqui só pra levar no susto. Fazer conteúdo. Talvez se explode ou se pega fogo. Talvez se tá aqui ligado ou vem pão. Ele tá com dois controlinhos galera, ó. Ele tá fazendo quatro? Ele fez no mínimo trinta e cinco, falei no trinta. Ele tá com dois controlinhos da tipo web, tá vendo? Os controlinhos aqui já não pegam mais não. Esse aqui já era. No trinta se ele faz isso, você leva? Acho que no trinta eu levo. Pra poder clicar no susto. Vai fazer ver se pega fogo? Um deles não tá funcionando. Aquele ali não tá funcionando não. O outro controle. Esse aqui tá bonzinho. Porque lá tá com o direcional dele, tá todo estourado por dentro. Pô, o Diário tá até me cegando aqui que o sol tá refletindo nele, mano. Chega nos trinta não? Chega nos trinta eu levo ele. Só no susto mesmo, pá. Jogadinho. O mínimo que ele faz mesmo é trinta e cinco, rapaziada. Então eu vou pensar aí. Vou dar uma rodopiada. Qual coisa eu volto aqui. Vamos ver aqui. Salve, meu patrão. Beleza. Só alegria? Só alegria. E aqui é a bikezinha. Eu já tá cá. Aí sim. Aí vou pro Heitor. E ela é aro... Aro dez. Passa a mão na rampa, daí já faz o pedido, pá. Será que isso aqui é do gênio, né? Do Aladim. Então, já passa a mão na rampa. Faz por trinta, faz por trinta, faz por trinta. Eu tô fazendo um desejo pra fazer por trinta aqui, ó. O Zé não vai mandar... Eita, porra, senhor. Falou que vai ter que esfregar pra caramba pra ele fazer. Pra fazer por trinta, mano. Pra ele fazer por trinta. Não, já não quero mais. E aí? O cara é ruim de negócio. Deixa eu ver. Isso aqui é... Lobo mau. Lobo mau. Ah, é o Fantásticozinho, né? É, pra você colocar a mão aí dentro e... Coisa linda. Ficar mexendo. O cara é ruim de negócio. Não é? Fazer o momento. Chegamos na barraca certa agora, Jô Taka. Agora aqui a barraca é boa. Vamos ver quem vai ter de bom aqui hoje. Eu acho que... Muito jogo de Playstation 3, ó. Não, essa aqui é a melhor banca da feira. Tudo bem, meu amigo? Os vendedores é gente boa, vende barato e ainda vende fiado. Ah, verdade. Quero banca melhor que essa? Vai pagar trinta vezes. Trinta vezes, mano. Eu vou levar a caixa de super... Primeiro pagamento daqui um mês. Trinta vezes no cartão. Primeiro pagamento daqui um mês. Primeiro pagamento daqui um mês. Taca fogo aí tudo, tá fizendo. Vamos tacar fogo em tudo aqui, Jô. É com o precinho de biscoito, dá pra precisar um tacameu, hein? Aqui tem muito original. Isso aí, japonesa, ó. De mega, de... Ah, de super, né? É de super. Tem originalzinho de super aqui também, nesse meio? Sonic Wind só no momento. Eu tenho algumas em casa que eu vou trazer original. É o Chrono Trigger na caixa. Eu peguei o raguinho hoje. Você tá pedindo quanto na Chrono Trigger na caixa? É a hora que eu vi o vídeo, eu tô enchendo o caixa. Ah, você tá enchendo o... A live, a live. A live ontem, né? Já tá dando trabalho lá, né? Perdeu pra mim lá, meu shoot fighter lá. Vamos pro jogo aqui, galera. Você viu o vídeo? Esse jogo é bom. The Force. Mário. Final Fight 2. Lique. Dk3. Pegou? Rato Borrachudo tá tacando fogo em tudo. Strike Gunner. Isso aqui é legal, hein? Esse aqui pra fazer o melhor preço, você chega em quanto, Nesse? Nesse, pão. Nesse, irmão? Sabe como é isso daí? A famosa Glock? É. G18. Coisa linda, hein? G18? G18? Quais quanto nela? R$1.000, mano, pra ir embora. Mas mata a gente também, ou não? Só finge. Se der na da... É caro, achei que era mais barato. Se der no meio da peça, derrubou. É louco, hein? Caraca, essa aqui tá bonitona, essa aqui. Batei R$1.450, parça. Vendei pro mais barato que dá pra comer, não. É caro mesmo. Ó. É que pega-se desprevenido aí, hein? É foda, né, mano? Aqui, ó. Tem kit rajada. Poxa, tá assustado, pô? Esse aqui quase foi agora, viu? Esse aí tá traumatizado com armas, viu? Deu uma... Deu uma rajada, o bicho... Quase que ele falou, leva a minha banca. Leva a minha banca. Leva a minha banca e leva o dinheiro. Não, eu não botei essa moeda, né, mano? Não, eu não botei essa moeda, não, senão eu levava mesmo. Pra deixar de enfrente lá, né? Brincar de dar tiro na garrafa, né? Valeu, irmão. Valeu, vai no preço de biscoito, você chega quanto aqui, patrão? Joguinho ruim assim. 50? 50. 60 eu faço. Rapaz, quem faz 60 faz 50. Preço de custo. Pelo reflexo do óculos dele, eu vi que ele faz 50. E essas aqui tá quanta, amigão? Deixa eu ver o que tem mais de bom aqui. Essa 110. Magic Adventures. 100, né? Aí tem mais umas coisinhas aqui, coisa linda, coisa bela. Coisa linda, coisa bela. Vou fazer 50 pra fazer. Aí, pô, eu sei o que você faz, você é gente boa, pô. Depois eu vou vir gastar mais um pouquinho aí, pô. Pra virar cliente, né? Primeira vez que eu vendo essa banca. Eu te conheço já, de... Já, eu fui lá em São Bernardo. É, eu te troubei lá, mas... De banca, é a primeira vez que eu vejo só a banca. Vocês já estavam montando faz tempo? Só, eu acho que a gente... É que tem muito tempo que eu não venho aqui também, né? Tem dois anos. Vou levar essa daqui então, galera. Strike Gunner. Jogo de nave. Vou ver o que vai ter mais aqui, ó. F0, Paipum. Não, Gato Félix. Falei pra você que era o Gato Félix? Eu conheço, pô. Olha, o Gato Félix, eu conheço, pô. Olha, o Gato Félix, eu conheço, pô. É o Gato Félix, eu conheço, pô. Não, isso aqui é da Deep Deep. Da Deep Web. O Gato Félix da Deep Deep. Isso aqui será que é Parodians? Magic Adventures. Pensei que era Parodians. Vou levar Strike Gunner aqui, ó. Só ela pra hoje. Isso aqui eu não tinha. Viu que bom. Macho e boa. Rapaziada, eu tô aqui no meio da feira, olhando um pro lado, olhando pro outro. Isso aqui. Calma aí, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que o jogo tá carregando aqui antes. Ficou esperando abaixar o preço. Abaixou o preço da banca, achei que virou caveira. Tá frio o negócio na feira. Ó a rua. Ó, de longe que vai vir ser ali se atacar. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada. É o de Ui? Será que é de Ui ou será que é de XBuxi 360? Vamos ver. É de Ui, com certeza. De Ui? Com certeza, pela cor. E aí? Baterosa de Ui, mano. De Ui? Deve ser, ó, porque a letra A, um, dois, ó. Isso aqui é os códigos do Ui, pô. Os códigos do Ui. Mas não tá completo. Mas não tá completo não, né? Tem que ter os bagulho e tal. Vamos lá na boca de um. Se tivesse com o preço de biscoito, ia atacar fogo. É isso aí, vamos continuar andando aqui, ver se a gente acha mais alguma coisinha hoje na feira, hein? Bora que bora, não chama que chama. Ave Maria, hein? Vamos lá no Fábio Game. Rapaziada, vamos ver o que vai ter aqui de bom. GTA do Play 3? Tô procurando um GTA do Play 3, não tô conseguindo achar, mano. Será, pai? Tá difícil mesmo, hein, velho? Não, eu tava... Eu tava procurando uns controles de Play 3 também. Eu também entendo. Não tô achando. Tava querendo achar uma fonte de Super Nintendo, não tô achando nem o lugar, mano. Fontezinha de Super Nintendo? É, tipo assim, até no máximo 80 contas. Tava querendo umas libo pra revender. É, tipo até 80 pra revender, tá ligado? Aqui, jogo de Play 1, JK, você não tava precisando? Só pergunta sempre, onde compra jogo de Play 1 aqui, ó? Hoje. Na feira tem, pô. Controle de Play 2 vermelho até 120 reais, você não sabe onde escreveram? Não, é Play 1. Mas isso aqui é de Play 1, pô. É de Play 1? É. Caraca, mas apagou os botão, velho. Você viu? É. Caraca, os botões foram trocados? Não, é que o cara usou tanto que ele até... Não, mas botão de Play não apaga não, pô. Caraca. Nunca vi. Usa ele bem pra você ver. Original, nunca vi apaga não. Oxi. Até hoje. Fim pra 2022 pra esse sim. Primeira vez que eu vejo. Na minha vida. Já peguei mais de um milhão de controle na minha mão, nunca vi controle de Play apagar. Original, nunca vi. Só você que comprou esse tipo de jogo assim. Só você que tem. Mas tudo tem a sua primeira vez, né? Caraca, os caras estão vendendo jogo de Play 5 assim já? No estado? Olha, rapaziada. Os caras estão vendendo jogo de Play 5 no estado já, mano. Não, mas como assim, velho? É 1,50. Jogo de... Não, não, mas é sério, pô. É sempre 20. Já tem jogo de Play 5 assim já, mano. Sem capa. Capa trocada. Eu comprei. Eu fiz um vídeo, eu comprei. Ele dentro de um jogo de PS4, pá. Eu comprei. Eu comprei ele e veio... Veio trocado. Era o Fórmula 1, aí veio ele dentro. Não, mas é mesmo assim, mano. Os caras já estão trocando jogo de Play já, né, velho? Aí, isso aqui é sério mesmo? É, botão? É esse aqui é o bagulho dele. É o original, pô. É o original esse aí, pô. Uns 50. Mais uns 50. Você não vai levar nem a caixinha. Fala pra ele que não vai levar nem a caixinha. 400 pau. É, pô. Isso aí é o FIFA 22, pô. Original. É o último. Da época. De época esse aí, pô. Esse é de época? Esse é de época. Esse é o sete riders, rapaziada. Várias labels. É o último. É o último. É o último. Vamos ver os preços dos 64 aqui, rapaziada. Pra vocês ficarem por dentro dos preços das feiras. Não, amigo. Controle de Playstation 2. Controle de Playstation 1. Vários, ó. 64 duzentinho. Completinho. Duzentinho. Quer dizer, completinho não. Sem controle. É, um joguinho, fonte e aparelho. Sem controle. E sem cabavê também. Aí tem aqui. Tem aqui. Tá febre do rato. Vai derrubar tudo aí, filho do rato. Vai derrubar o tiozinho de bicicleta. Vai derrubar a árvore, pô. Tá maluco. Joguinho de Play 4. Vamos ver aqui, ó. God. Encharta de filho do rato. Rapaziada, dá um link. Vocês são curiosidade agora. Olha que top esse jogo aqui, mano. Acho que é a primeira vez que eu filmo uma dessa na Feira do Rolo. Essa daqui é mosca branca, hein. Pra quem não sabe, esse aqui é um cartucho de Neo Geo ES. É o original, ó. É CNK, tá vendo? E... Cara, esse daqui é muito top, mano. É o maior cartucho de console caseiro que existe. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui sem derrubar a banca toda, né. Tá com manualzinho, ó. Lindão. Manualzinho e tudo. E aqui tá o cartucho no plastiquinho, ó. Topzão, leibuzão no original, ó. Pra quem não sabe, esse cartucho vem com dois chips na parte de baixo, tá vendo? Aí ele vai no console. E aqui esses dois chips são devidos porque um é de áudio e o outro é de imagem. É separado. Não fica no mesmo chip, né. Até por isso que o Neo Geo oferece uma qualidade insana, né. Porque ele divide até a qualidade aqui do... De Neuro Chip é separado, né. São feitos separados com componentes separados. E vai muito componente nesses... Mano, a qualidade é muito top, velho. Aqui é coisa linda mesmo. Aqui é pra colecionador enjoado, hein, velho. Manualzinho e tudo. Topz. Esse aqui é da coleção, né, pai? É da coleção. Coisa linda, hein, mano. Tá bonitão essa, hein. Leibozinha, né. Esse aqui é o manualzinho dele, né. Topz. Rapaziada, muita, muita, muita bicicleta na feira do rolo, mano. Olha isso, galera. Só aqui eu tô vendo uma. Deixa eu ver. Uma. Aí duas, três, quatro, cinco, seis, sete bikes. Uma dessa daqui na Baixada. Você é o rei. Caiçara? Dá pra pegar umas mulheradas? Pra pôr a garupa? Vai nessa. É uma mulherada que bota o homem pra seitar na garupa. Duvido. Mulherada que anda com isso aqui, pô. Vi. Se vai de lado, vi. Se você é o que, é mais topo do momento. Os caras não tem dinheiro lá pra comprar bicicleta não, pô. As mulher que tá mandando em tudo lá na Baixada agora. Essa verdinha tá bonita, hein. Vem se eu taquei. Essa verdinha tá bonita, hein, rapaziada. Olha. Coisa linda, coisa bela, hein, mano. Friozinho a disco. Tô zoando, é frio a disco, não. Esse freio aqui é o... Esqueci o nome desse freio. Faz tanto tempo que eu não mexo com bike, mano. Esqueci o nome de tudo, dos acessórios. Esse aqui eu sei que é o Ferradura. Frio Ferradura. Agora aqueles ali eu esqueci o nome. Mas, ó, as bikezinhas aí, ó. Precisa de biscoito, hein. Tem que colecionar bike e vem pra feira. Ave Maria. Bora e bora, rapaziada. Quem jogou isso aqui, ó. Nas antigas. Jogo de botão. Nossa, joguei demais isso aqui, hein, mano. Jogo de botão. Jogava muito, hein, mano. E eu era desenrolado, hein. Era só gol de pênalti. Ave Maria. Bora e bora, rapaziada. Vamos ver se nós achamos alguma coisinha. Jogava, o que você achou aí, meu parceiro? O que é isso aí? A faca dos deuses? Dos deuses. Olha só, mano. Coisa linda. O Good of War usou pra matar os... O Good of War usou pra matar a serpente. A serpente. Ave Maria. Tem três. Um em cima da outra. Ave Maria, Jogava. A febre do rato. Aqui não se sente até o príncipe. Pega as duas, você vai ser sabe quem? Você vai estar com a Shands of the Olympus. É mesmo? As Blades. Da NASA. Ave Maria, parece até um caçador de pirata. Não parece o Blade matador de vampiro? Mas está aqui, hein. Hã? Aí, ó. Isso aqui é a estaca de prata pra matar o vampiro. Só? Rapaziada, olha o brinquedinho top que nós achamos aqui na feira, hein. O que é só? Battle Masters. Os Transformers, ó. E aqui dá pra brincar de luta, ó. Aqui, ó. Só tomando uma brincadeira. Choryuken. Radugan. Tec-tec-tec-tec-tec-tec. O que é que é que é que é que é que é que é? Radugan. Aqui, ó. Tec-tec-tec-tec-tec. Aqui, ó. Tomando só na cara, ó. Quem está ganhando? Quem está ganhando? Eu? Nunca? Nossa. Eu dei vários jeb de vocês de esquerda e de direita. Aqui, ó. Top, hein. Deram Massas. Ninguém te negar, hein. Agora eles atacaram um Naga, mas nós nos esquemão da Naima, né, mano? Tá doido pra levar, né? Não. Deram Massas. Quanto está saindo? Aqui é 20 cada um ou então 30 uns dois. Aí. Você levar pro Heitor, ele não dói. Isso aí. E ele sai da base também, viu? É 10 cada um e 20 os dois, é isso? Olha que da hora esse daqui, galera. Isso aqui é o Coisa, né? Famoso Coisa, né? 20 cada um e 20 dois. Ah, lá. Entendemos com 10 cada um. Olha o Coisa, rapaziada. Do Quarteto Fantástico. Coisa linda, coisa... Olha o Coisa do Quarteto. Olha o Coisa aí, ó. Quarteto Fantástico. Isso aí, ó. E esse daqui? Sabe o que é? O Esker. O Esker do Resident Evil. É o Esker? É o Esker. É o Esker. Finge que é o Esker, rapaziada. Do Resident Evil. Parece. Coisa linda. Olha os bonecão aqui. Toma aí que eu já encosto. O que tem de bom aí? Isso aqui tem um dezeno, né? É o Thomas. É o Thomas. Ah, o do Thomas, né? Você é Thomas? Avia ou o Thomas lá na cidade? Eu tomo os lá longe. Vamos embora. Esse daqui é do Harry Potter. A bolinha do jogo lá. É? Bolinha de ouro. É, ela é dourada. Tem que pegar. Pô, mas assim, tem que ter a casa inteira. Eu gostei dos bonecos aqui também da Marvel, galera. Olha, dá um liga. Flash. Super-homem. Homem do Poder Dourado. O Esker. Ben 10. Olha ele, passa. Esse aqui é o Homem das Asas. Você entrega esse aqui pra ele. Do Kiko. Esse aí é o peão do Kiko, né? É. Top. Robo Cop. E aí, irmão, firmeza? Só os bonecos diferenciados aqui, mano. Esse daqui é o... Obrigado, hein, mano. Aqui é a banda que é sua aí? É muito bom. Seu irmão? Ah, seu irmão aí. Esse aqui é o Elétron. Conheça ele já. De boa, mano? Esse aqui é o Elétron. Esse aqui é o Elétron? Caraca, inimigo do Homem-Aranha. Eu pensei que era o... Eu pensei que era o Nightwolf. Esse daqui, galera, é o Thor. Thorzão, top. E o Homem de Ferro. Ave Maria, bora e bora. Fala aí, pessoal. Esse aqui, então, é o saldo da feira de hoje, mano. Só um cartuchinho aí, humilde, né, meu parceiro? Strike Gunner. Pra quem não conhece, é um joguinho de nave diferenciado, tá? Original, japonês, né? Tem americano também desse jogo. Porém, jogos estão cada dia mais caros, né, rapaziada? Aí eu optei por pegar esse japonês aqui mesmo, pra dar uma economizada, né? Não precisar comprar aí o americano. Porque o americano deve estar mais caro que esse, certamente. Esse aqui eu paguei 50, né? O cara tava pedindo lá 70. Pediu um desconto, ele fez por 50, né? Um joguinho de nave. E americano deve custar mais que isso, né? Falei, vou pegar um japonêsinho só pra não precisar gastar a grana, beleza? Jogão. Então é isso. Deixa o likezão. Seja bem-vindo aí aos novos inscritos. E assista esses outros vídeos que eu vou estar deixando recomendado aí pra vocês, beleza? Tamo junto e taca fogo em tudo. Pikachu! Tchuuu! Tchuuu!